E aí pessoal, o que é que me falou? Arcanos, sejam todos bem-vindos ao 4D King. Eu tô aqui com a Chesca. Olá, galera. E com o Void. Bora lá então, a gente vai entrar nessa caverna. A caverna do templo, ela é bem secundária. Só pra gente farmar mesmo, né? Antes da gente pro objetivo principal. Sim. Bora então. Combater flagelo. Hum. Eu achei que ia entrar, que nem na mina. É, eu também achei. É um boss. Mas, quer dizer, ele é um boss, né? Abostado. É um abostado. Ah, pior que a aula lá em cima. Ele ia surgir daqui a pouco mesmo. É, ele ia surgir daqui a pouco mesmo. Boca ele já mata ele. GG. Eu acho que ele deve dropar alguma coisa de mágo aí. É, tem uma lupa. É, não é lupa, é... É, deixa a gente lerdo. Uma lupa? Não é lupa, é como se fugiu o nome dele. Não é lupa não, mas esqueci o nome dessa parada. Não lembro. Caralho, o cara já agiu duas vezes, vai agir a terceira antes de mim. Graça. Ser o maguinho da velocidade. Meu pior é o pesadelo. Acho que eu nunca vou agir. Ele tem muita resistência mágica, não consigo. Tá lá, de volta. Tempo lento. Aí, mas o lento vai agir agora, peraí, deixa eu ver. Chegava pra matar ele, hein. Se pegar bem aí, até eu e a Tisca jogar, ele morreu. E morreu. Quanto caverna do tempo com esse lado. É uma ampulheta aquilo ali. É, ampulheta, esse é o nome. Livro de história. Quero descartar o livro de história. Ó, dá 10 velocidade, é pra ti. Ah, fechou. Gibe, gibe. Tu vai querer isso aí? Eu acho que não é bom, não? Eu sou tão sempre pra trás. Ele é artefato. Tem problema não, a gente... Ou usa o arcante, ou usa o void, um dos dois. É que assim, se não for muito bom pra ti, o que tu vai substituir, eu poderia voltar a usar a adaga, porque essa parada dá 10 de velocidade. Então, se você quiser a adaga até rola, mas assim, eu ia trocar o valor de veneno lá. Não, pode ser, pode ser. Tu tá bem lento, eu aposto, eu acho. Ah lá, ainda tô mais lento que você. Ah, eu tô mais catiesca. Tá um a mais catiesca, com um item de mais 10 de velocidade. Agora sim. Tá, e esse negócio de remover o caos, a gente vai ou deixa pra depois? Não, esse negócio não é do caos. Não, vamos descer. É meio difícil descer por baixo, na real, porque tem... Tá, vamos então pra outra caverna lá, bora. É, eu ia pedir pra tu ver o ponto de interrogação, mas agora já foi. Ah. Positivo. Descite força. Agora eu sou rápido, eu vou lá e volto, você vai ver. É, é o seguinte, não sei. Pode ser que tenha um me enganado, mas alguém falou nos comentários que tem como ter mais de 3 de vida. Acho que a gente podia fazer, forçar esse... testar. Você vai nesse dispositivo aí e escolhe pra ganhar uma vida, entendeu? Só pra ver se a gente vai ficar com 4 de vida. Nosso dia tá com a vida bem baixa. Deixa que o Arcancio viu o ponto de interrogação. É eu? Não. Não, eu não passei. Falando nisso, eu tô com uma tenda, não sei se antes da gente entrar no lugar, a gente podia dormir ali. A gente podia ir, tá? Ir pra aquela outra cidade lá, corredor do Jabret, vão tá. Pode ser. A gente pode ver a quest que tem lá, tem uma quest e existe pra comprar. Pode ser. E já mata os caras no meio. Ou seja, usa inteligência. Vacilei. Não, não posso fazer. Vacilei, vacilei. Relaxa, ela volta lá com 15 mil de foco e aí já chega na cidade antes da gente. Olha só, né? Ô, louco. Tá mais rápido que eu. Como é bom se mover, né? Não, olha isso, ó, passei na preta. Ayrton Senna. Deixa eu ver aqui, sucesso. Putz, é baixo, hein? É, mas gasta, gasta. Esse aí tem que... Não dá pra usar o foco? Nunca lembro se dá pra usar o foco. Pois. Não vai perder 98, né? Escolhe vida aí pra ver. Vidas, beleza. Ah, foi. Aê, valeu quem falou que dá mais um de vida. Até fiquei focado aqui. Eu vou chegar perto desses bichos aqui pra gente matar por cima? É, pode ser. Pena que a galera falou que a gente só pode fazer 10 episódios depois. O que? Tipo, a gente já fez 10 episódios. A gente deixou dois positivos, eu acho, lá na ilha. Nossa, perdi dois dados na velocidade. Tem dois positivos lá no continente, velho. Mas tem que ver, talvez tenha um limite, entendeu? Talvez tenha um limite. Ganhar item interessante, pode ser algo bom. Aí chega lá, parabéns. Ah, uma cabaninha. Tem de boa. Opa! Os orbes sangrentos. Mais 25 de dano de ataque do grupo. Bom, vamos pro próximo boss que a gente for enfrentar. Tá certo. Tia, você tá com dois inventários. Se você encher ele, aparece três também, será? Acho que sim. Se não tem limite. Hum. Hum. Tá, você vai querer puxar esse bicho aí, né? Guerreiro do caos, né? É, então eu aperto dele, caso você cutucar. Hum, não, então eu vou ficar bem onde tu tá, que é o limite que ele pega. E aí tu fala, tu puxa ele. Tomar uma vida aqui só pra, for sure. Ô, louco. Sem dinheiro desperdiçado, ô, louco. Por isso que, né, fica a dica aí pra quem for jogar esse jogo. Tudo que vem de poção, eu acho que nós dois é meio complicado. Ah, só um. Ah, só um tá de gol. Eu acho que ia vir dois. É, minha esquiva, você acha que eu vou ter medo desse cara? Sempre comprar, tipo, todas as poções, é, poção, não, todas as ervas que aparecem, porque a inflação nesse jogo aqui é 400%, cara. É, Venezuela aqui. Um dia você ganha 100 de gol, no outro dia eles aí não pagam nem um hotelzinho. É, mano. Olha lá, a dupla da esquiva, de boa. Se bem que eu podia ter passado essa grana pra ti, mas ok, agora já foi. Tô se feliz. Yeah. Ah, posso tentar dar a volta por aqui? Ou o que você acha que é melhor dar a volta por onde você tá? É, dar a volta por onde eu tô, porque aí você tá muito longe. Lá embaixo não sabe o que que tem também. Se algum bicho te pega lá, fodeu. Aí só ouve o creio no mato. Aí. Todo mundo movimentudo. Bora. Que delícia, eu não sou o último a agir. Ah não, preciso de um item de velocidade agora. Olha lá. Minha meta agora é passar o Arcanthus. Parece o flash da esquiva, você vai ver. Foda-se a build. Essa é a build. Você não tá aí dentro. Cona é um ligeiro. O Void vai mudar o nome de Void Ferreiro para Void Pés de Vento. Yep. Passei. Engraçado que eu tenho aquela habilidade lá de firme que nunca pega né, eu esquivo mais do que aquela habilidade aparece É que ela só aparece quando tu é atingido, eu acho, é de esquivar antes Ah, tem três barbas aqui, vou comprar O Chica eu não acho tão boa Nossa, tem um cajado fogo superior, 27 de dano O meu, deixa eu ver o que eu tenho que dar o meu cajado, dá 16, não, tomo, dá 22, dá 22 Esse dá 27, ele é 4 pra acertar Quanto que é? 200, eu não tenho grana mais pra comprar Eu tenho grana Tá, tem uma cimitar e um gladio aqui, acho que tu já tinha visto as armas né Tô usando gladio Ah, e tem um chapéu do feiticeiro que dá 4 de inteligência Mas será que é melhor que esse aí que ela tá usando, que dá 100% às vezes nos vídeos Ah é? Não lembro, ah é verdade, o chapéu dela que ela pegou do boss né É É, mas dá 100% contra gelo, 3 de dano mágico 3 de dano mágico, isso é bem forte Tá, eles tem umas missões aqui pra redes de caos, acho que não precisa Item, é um item, uma ervazinha meio Tem experiência, tipo, você prefere experiência ou ouro? Os dois é bom O ouro é 240 Experiência é 128 De grupo, mas é só que esse é pra cada um é Eu acho que é de grupo né Se é pro grupo, é pra todos É, pode ser bom aí Se experimentar em outro grupo Pega pra ver qual que é É, vamos pegar pra testar né Meu Deus, olha na puta que pariu O que que é? Lá em cima Mas eventualmente a gente ia pra lá, eu acho A próxima quest vai ser lá E deixa eu só descansar aqui Então daqui a gente vai lá pra caverna no caso né Caraca, outro movimento Sim Ah, deixa eu dar um fogo aqui Coisa lá O Void nunca esteve tão movimentado Ah é Ah, tá da hora aqui o negócio Mercado Ortiga Comprar ortiga só pra ganhar 40 de velocidade Passar o ortiga Nossa, tô com muito item aqui que eu nem sei qual que uso depois, mas tudo bem Que vício Falta toda hora dois se entreter aqui Que desgraça tá entretenindo aqui É uma habilidade que faz você ganhar dinheiro nas cidades Mas eu queria saber de onde que vem essa habilidade Ah, é um item Habilidade entreteira, acho que eu vou num coliseu e fico matando as pessoas, deve ser isso? Eu vou usar esse broto acadêmico que dá XP, que eu já livro um pouco no inventário Tá Err bichinho Ixi, dá só Putz, não tem como fugir Chesca foi emboscada Pior que o cara tem resistência mágica Olha a vida do Chesca Chesca, tua vida Eu sei, mas o que eu vou fazer? Vai ter que gastar fogo pra fugir Vai ter que gastar fogo pra fugir Tchau Ah, Bob Wings Eu tenho que cair Eu tenho que cair Se tem meia, você não passa daí não Eu vou ter que ficar aqui mesmo Help me Help me Deixa eu puxar ele Opa, esse é algo aqui Forte Perde item de cinto Toma no cu, velho, essa porra Eu tenho que fazer É nada, né? É algo muito bom Ganhei nada Vou puxar ele, né? Eu não pego Vou tentar fazer uma emboscada Ou não Sim Calma, ele só vai atacar duas vezes seguida Três, né? Olha lá É Arcanthus me matou Cês viram isso Foi um plano diabólico Para perder meu santuário Mas se tivesse dado certo Eu ia atacar duas vezes ele Ai 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 Esse bicho tem que acertar Senão não acerta essa desgraça aí Todos os quadradinhos, né? Eu vou te dar esquiva Eu não sei É, ele tem coisa perfeita Cara, que bichinho chato, velho Tá com uma menina Tá com uma menina Que isso vai atacar, Arcanthus Que bichinho chato Vamo lá Vamo zela É, vamo... Tem uma feira sombria que eu não quero entrar Acho bom Eu acho que o Arcanthus tinha que ir lá, hein? Aí, pulso de energia E vou descansar aqui Cadê o momento? Momento Olha lá Que delícia, velho Beleza Será que eu trocar isso aí? Aqui embaixo, lá em cima sim Tem que ter uma interrogação aqui Não sei se eu vou lá riscar Ah, não sei se ele tá meio longe, cara Meio longe Não, é que a tia esquina tem que dormir aqui, não tem não? Ah, é verdade, é verdade Aí, nesse caso, vai Ah, legal 2x1 Recuar Nope Não vão ver lá Pô, Arcanthus Poupa a sua Acho que eu vou usar uma barba e avançar, hein? Mas não dá pra puxar os três, né? Ahn... Dá pra vir dois ou dois Eu só vou ficar de perto se vocês quiserem que eu tô com Cateado Certeza que lá ia ser um item lendário dos chapéus em chinês Tá, e aí vou pra onde? Pra cidade, pra se curar Ahn... A não ser que você queira, sei lá, gastar vida Eu vou gastar na cidade sem pra me curar E se eu usar barba Sei lá Mas a barba vai te curar completamente? Não É quando a... Tá Vai, 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 vai Ah, serviços E é bom por causa do foco, cara, na real, né? Eu vou dormir Acho que a gente tinha que chegar full life lá na cidade Na cidade de normal Cabana? Cabana? É, eu tenho uma tendinha também Tem E se a gente pode usar no meio da... da dungeon? Ah, a gente pode usar... Um lugar específico Tá, eu vou esperar aqui vocês Ou pode usar a tenda antes de entrar na caverna Ah, é muito movimento, não sei o que eu faço Eu vou ficar aqui, eu vou ter que gastar movimento parado Aí, rapaz Não tem opção, tem que jogar Ó Legal É porque eu falei do meu bom dia ainda Bom dia Mas tipo, ele ia pular esse turno, eu acho E aí, eu ganhei bom dia e falou foda-se, não vou parar não Foda-se É, quando a vida te dá limões, diga bom dia Foda-se Eita Campo de ervas Envenenado 41% Ah, é a pessoa que tem foco pra gastar, né? Ó, esse aí é o item master, não é? Curar 4 veneno Bem bostinha, pra falar a verdade, né? Gastei 3 foco pra ganhar esse item, bosta Ah Estava num campo de erva, né? Não era pra ganhar foco, não? Aí, ó A emo é... É exibida Vou enfrentar o bicho Feta do caos Esse aí eu vou dar dano Pode deixar comigo Ah, e tinha um item na cidade lá, você jogou, você não foi lá, né? Você viu o item? Não quis comprar? Eu fui e me esqueci Muitas coisas aconteceram desde que tu falou que tinha um item lá Foda-se Foda-se É Acho que eu vou voltar lá na cidade Foda-se É nóis, fião Eu sou bom Ô, louco Tá, eu vou ficar aqui esperando então Deixa eu me certificar que dá pra puxar Dá Então eu vou ficar aqui de boa esperando quando você vai lá comprar Beleza Próximo turno eu já compro Não é turnar não, pulou E o chão nas peças Ixi, não vou conseguir chegar Faltou foco Ah, de novo De volta, velho Carvalho primordial Olha lá o carvalho lá dos... Espera aí Esse aí é de compra, cara É de... 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 de história Você já tinha isso? Eu não lembro se eu tinha comprado isso aí Eu comprei algumas coisas depois que a gente gravou Mas eu... eu não lembro se eu comprei esse carvalho aí Cura total Que da hora Aí, ganhei o foco Olha lá, dá pra chegar lá agora É Curou tudo, cura total e cura tudo mesmo Mercado Cajado do fogo superior Será que tem... Explosão de fogo? Tem... não sei o que Explosão 2 Eu queria que tivesse uma... É, as habilidades são level 2 Só que eu não sei se alguma dessas habilidades são... Tipo, em área, né? Mas pelo maior dano que ele causa, acho que vale a pena Comprar Dá bem mais dano Uma boa parte do dano da tia, você vem do chapeuzinho aí também Ó, a tia disse que tá com 36 de dano lá, vamos ver Ela vai equipar, vai mudar lá embaixo Eu vou comprar uma artiga aqui, que tá... que eu tenho dinheiro ainda Bora Tá se tombrando? Tá passei tudo Você equipa o item Se não equipa o item Depois eu equipo quando entrar aí Treinador Ó, esse aqui eu tinha comprado Então... Então... Tá, não se esqueçam que eu consigo usar a artiga dentro da caverna Então se quiserem me passar uma de cada aí Eu gasto 180, vamos ver o que que vai dar O artiga não, a barba Que legal Que legal, eu gastei 180 de gold e eu consigo escolher mais dois em alguma coisa Tipo, atenção, inteligência, força Caramba, então apareceu... Esses itens não apareceram a... tipo, a gameplay inteira, né? É, é por causa que a gente comprou recentemente um monte de coisa na loja Isso Tá, eu vou comprar... é talento que eu uso, né? Atenção, quero dizer, né? Pra galera que não entendeu A gente ganha aqueles livros aqui em cima na história Que permite a gente comprar bônus lá na loja e no menu principal do jogo E a gente gastou os livros que a gente tinha ganhado nos outros episódios que a gente tinha gravado Então vem alguns benefícios aqui no mapa do que a gente comprou Por isso que esse jogo na primeira run ele é mais difícil, porque você não tem essas coisas Tá, bora pra caverna então? Vambora Vambora Me passa uma barba cada um ali... depois, né? Quando der Ô, burro bruto É, tacou o cara que tem 5 de defesa Tomou 4 ainda Esse dominador de mental aí, ele foi um bó já nosso Esse cara, ele não dá maldições ou alguma coisa assim? É, ele dá maldição, vou focar nele Eu tô imune Ah, peraí Eu não consigo passar item aqui, só quando acabar a luta É, pois é, só quando acabar a luta Você não tinha um bagulhinho em área também? Tinha Terretimento mental, o que que acontece? Ele tinha um negócio que roubava todos os pontos de foco Confusão Confusão, você vai fazer qualquer coisa Eu usei provocação, então acho que vão bater em mim Menos mal então É, não sei se eu queria não Aê, que lindo sim, ó Ah, não, não Ah, filha da mano Ah, ele roubou a matabruxa Ah, ele roubou a ervazinha Ele provavelmente vai fugir agora Não, acho melhor ainda Você roubou um item inútil, deu? Ô, louco, minha erva Não Com a erva não se brinca Ah, não Ele usou a forma de vida WTF Aê, quer ficar usando erva, dá nisso, né? Muito foco Interrompido What? Eu não mexi, eu tô confusa também Ah, verdade Só eu aqui tô consciente, né? Eu tô consciente também, usando a barba, tá bonito isso aqui Eu sou o cara que vai dirigir pra casa Motorista da rodada Ai, ai É, não botei meu negócio que dava mais dano Que triste Aí eu vou lá e tiro o... Olha o fogo? Não, não tirou Nossa, o combo aqui tá incrível De volta, vai com a tua Nossa, o combo tá atrapalhando o combo do outro Eu tô com um provocar, eu acho, ainda Como o jogo caiu Hum, não lembro Não sei Ué, foi de bosta Tirando nossas confusões Toda tinha matado mais rápido Minha barba Vou passar pra ti, vou pegar a mata-buruxa aí Que te roubaram Pode pegar isso aí Ah não, é bom dividir na real Toda tinha uma bota de ferro, né? Mas, sei lá, veio Essa daí dá menos 4 de velocidade Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu tô usando Botas nativas Armadura resistente Dá mais esquiva minha aí, ó Não, mas eu acho que não vale a pena Mas esse dá força Será que não vale a pena Pela 4 de força lá? Verdade, né? É o que você gasta Pra acertar os golpes Eu vou perder... Eu vou perder esquiva antes E velocidade Who cares? Tá, deixa eu passar os itens aqui Deixa eu equipar O negócio novo É uma barba divina, né? É uma barba divina, né? É uma barba divina, né? Nossa, tá bonito esse bastão Ó, a 41 de dano É a que mais dá dano, no caso Pronto? Pronto Quando quiserem que eu cure Me avisem Que eu tenho que trocar os do negócio Fogo fato Que coisa é essa? Ah, legal Queria foco? É, não precisa de foco mesmo Ai, ai, ai Essa fome abate bastante Mas eu vou focar nos carinha Que eles têm, né? Eu vou dar dano... Ah, não sei se esse bastão Tem fogo em área Dano em área Hum... Porém que se não for perfeito Eles vão esquivar É, você não vai acertar elas muito bem, não Queria se desempurrar, já? Eu vou focar na fome Eu ia acertar, falei? Ah, não precisa nem da bota Chupa a múmia Ahn... Doze de esquiva, velho Esquiva o mais que defende Ó, o único é o único É, não tem nenhuma com dano... Dano em área Em área? Não tem nenhuma Uhum... Uhum... Peraí... Se eu acertar essa daqui Eu mato essa múmia Só que é 74% de chance Vamos ver Ahn... Aí! Caramba! Caduquinha Arkantis me ajudou Teve um berro ali na hora e... Nossa! Eita! Eita! Fuck! 33 de dano? Realmente? O cara reflete todo o dano que você dá Será que é isso? Será que só esquiva, pô? É só a tia que pode matar? Vamo lá O problema é que ele tem resistência Não tomou Ah, quando mata... Quando mata de vez, eu acho que ele não volta, talvez Aff... Cara, que bichinho chato Eu não quero mexer não, viu? Eu não quero mexer com esse bichinho que eu vou morrer Ahn... Ahn... Você não quer dar taunt nele? Desarmar... Aí, ó... Vai pra trás Tá, vamo ver agora Caramba! Que dor Damn dor Protegido Ele ganhou mais resistência, eu acho É... Diminui o dano aqui que eu dou nele Ah, mano Vai lá Se você matar ele... Ahn... Arcandis mata agora Pô! É... É eu Tu quer curar o pessoal, Chesca? Tu quer, né? Eu acho bom, né? Void não tá... Tendo as pernas Eu tô bem, velho Ô, tu tá atirando? É... Cura de grupo Essa coisinha é muito conveniente, né? Acho que eu vou botar pro meu tomo Não curtiu coisa? Ah, por enquanto eu vou usar ele Depois eu vejo Eu gosto de dar dano em área É gostoso Só um bichão Esse é isso Aí vem um bicho sozinho Vinte É... Esse aí é... Pedregulho de fogo Nem vou dar dano nessa desgraça Vem vai, por quê? Também tomou Aparentemente dano mágico não dá retorno de... É... Vamo lá Tô imune Tô imune, chupa Foi bom Ainda tomei dano Tá até... Esse lugar é tenso Te temos a vida em cada combate É, se ele focar em alguém, ele pode matar, ou não, não mais, bom que vocês estão quase o pano também, né, então, isso aí é pra talento, não serve pra ninguém, não dá 4 de inteligência, ah não, 4 de inteligência é o que eu tô, não, isso aí dá talento. É, você não tá muito longe do seu talento, que você tem de força, dá pra fazer coisa de talento. Tu quer curar aí, porque, né, ele seria bom, porque o próximo é o boss, tericamente, né, meu último, e lá se vai vida. E não teve lugar pra montar aqui. Não, é que essa caverna é pequenininha, só esse bichinho é fácil. É, 210, acho que não vai ser muito fácil, não. É fácil. Easy. Eu tô sem foco. É. É, mas ele congelou, aí vai latir as claras e descongela. E dá um raduque em fudida, né, não tem o que eu fazer, o máximo que eu posso dar é redefinir, o que é redefinir mesmo, a gente lembra? Ele vai lá pra trás na árvore, mas vale a pena tu dar dano, o que mais dá dano. Olha o bichinho. Ah, ele tá constelado ainda, aparentemente. É que ele foi imune ao meu fogo. Aham. Ah, melhor ainda. Ah, eu vou. Esquiva, esquiva, esquiva! Não esquivou. Não esquivou. Pra que que eu pago essa esquiva, essa esquiva? Ah, Carlos, eu vou te ensinar a esquivar. É bom que agora ele vai levar dano extra. É, ele vai levar dano extra. Hum. Deixa eu ver, eu podia tentar redefinir ele, botar ele pra trás. Inclusive, vocês matam talvez, será? Se ele for atrás da Tiesca aí, talvez rola, mas não sei se ele vai tão atrás. Eu não sei. Presta aí, ué. Ele vai morrer mesmo? Ataca? Não, mas não é. Não foi. É, não foi. Eu não mato ele. É, não dá mesmo. Desceu a mesma. Desceu a mesma. Desceu a mesma. Ah, dei dano aí, tá vendo? Ah, dei dano aí, tá vendo? Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Carlos. 50. Experiçazinha boa. Formamos uma boa grana também. Deu. Acabou, né? Não preciso curar. Não, não precisa não. Aí vai ser nossos livrinhos. Nunca vi esse baú aí. Quatro. Lembrou da história. O que? Balão? Vitalidade e vida máxima. Tu já tem isso aqui, né? Não. Nem lembro. Acho que não. Vê aí. É, o meu dá três de força. É, tudo. Mapa do tesouro. Não tem a ver com a inteligência, então eu vou pegar. Acabou. Vamos ver como é que você passa uma quest agora, né? Você quer a quest final? Tem duas secundárias lá. Menos um de caos. Ó, desapareceu um caos lá, viu? Sim, sim. Mas a quest tem que voltar na cidade pra concluir, eu acho. É lá em cima, rasta. Tá. E tem sacerdotisa do fogo, que é aqui. É aqui em cima. Tem uma estátua aí que ganha experiência. Vamos na sacerdotisa do fogo? Onde ela? Bem aqui em cima aqui. Ah, pode ser. Então tem um santuário da pressa lá em cima. É porque em cinco turnos vai desaparecer essa quest. A gente tem que fazer. É. Então valeu, pessoal, pela presença de vocês. Então é isso. Falou. Tchau. 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 Tchau.